O primeiro-ministro israelense afirmou em uma conversa por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron, que é contrário a um cessar-fogo unilateral no Líbano. Os dois líderes conversaram nesta terça-feira. Há um ano, Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah protagonizam duelos diários de artilharia que escalaram para uma guerra aberta nas últimas três semanas. Macron pediu a Israel para acatar as decisões da ONU e disse em uma reunião de gabinete que Netanyahu não deve se esquecer que seu país foi criado por uma decisão da ONU. O mandatário francês se referia à aprovação, em novembro de 1947, do plano de partilha da Palestina entre um Estado judeu e um árabe pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A resposta de Netanyahu a esses comentários não demorou, publicada em uma nota difundida por seu gabinete. Abre aspas. Um lembrete para o presidente da França. Não foi a resolução da ONU que estabeleceu o Estado de Israel, mas a vitória obtida na guerra de independência com sangue de combatentes heróicos, muitos deles sobreviventes do Holocausto, afirmou o primeiro-ministro. Essa polêmica se soma às tensões dos últimos tempos entre Netanyahu e Macron. O presidente francês, na semana passada, defendeu a interrupção da exportação de armas utilizadas por Israel em Gaza e Líbano para pôr fim a esses conflitos. A França também denunciou os disparos israelenses contra as forças de paz da ONU no sul do Líbano, que incluem um contingente francês. E aí E aí